Aplausos Eu realmente tive que fazer uma listinha porque tem muita gente. E queria agradecer profundamente a oportunidade de estar compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um aqui no Salud. Um monte de gente. Vocês forem aplaudir cada um para a música. Então vamos lá. Foi por blocos. Nas projeções, hoje, Gabriela, muito obrigada. Na luz, Amanda Amaral, no som, Kaila Kuhn. Aplausos Fiburino, Cláudia, Shapira, Gabi, Gerubini. A Gabi também assina os caminhentores que tomam a magia. Aplausos 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 Amei ao Pais de Marques Aplausos 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 Dóxinha Flá e Talitha Antunes Linda, maravilhosa Aplausos E todas as outras pessoas que se uniram aqui em volta desse show pra fazer essa noite muito especial. Aplausos Obrigada, obrigada de coração Muito obrigada Obrigada Na Jurema que eu encontrei Quem estava a me chamar Uma negra pomba gira de lei E um rei da cor do luar Nessas matas onde eu adentrei Construí o céu alta Com as penas de um pássaro rei E um clarão a iluminar Pomba gira do luar 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 Me concede esse lindo poder Pomba gira do luar Pomba gira do luar Pomba gira do luar Na Jurema que eu encontrei Quem estava a me chamar Uma negra plomba girajolê E um rei da cor do luar Nessas matas onde ela tem Construiu o seu altar Com as penas de um passagem E um clarão a iluminar Bomba girajolê Bomba girajolê Bomba girajolê Me concede esse lindo poder Pra tua luz me vigorar Bomba gira do luar Bomba gira do luar Me conseja este lindo poder Pra tua luz me morar Na jurema que eu encontrei Quem estava a me chamar Uma negra bomba gira de lei E um rei da coroa Nessas matas onde eu abri Construí-los pela alta Com as penas de um passagem De um clarão aberto Bomba gira do luar 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 Amém. Amém.